Música 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 Ai meu Deus cara Vendo o que a gente vai fazer Tá na hora do pau Renda-se Brick A sua hora chegou, você está cercado Devolva a simbiose Do Carlton Drake Não adianta sair correndo Não adianta fazer nada Meu exército vai acabar com você Hahaha Gente, não é uma boa ideia Vocês fazerem isso Ah é? Vamos ver então Exército, coloquem as máscaras Não o animal Não essa de aniversário As máscaras de gás Máscaras colocadas senhor Ah então tá bom Vocês que sabem Máscara Entendido Bmiyor O que passa Oh meu Deus A altura Não faço nada Plá integer Toma! Bom, já me acostumei teólogicamente a esse gás. Não, homens! Não consigo nenhum problema. É, até que eu não faço um porrado, né? Toma! 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 Ataque nos homens! Não dizia Stone! Volte aqui! É... Isso é muito simples. Onde está ele? Ele está no ar. Flaca-pumbo! Toma! Toma! Porra! Isso! Ei, cara! Eu avisei que não era uma boa ideia! Que tipo de bicho é você, maldito? Nós... Nós somos Venom! Espere! Eu preciso te dizer uma coisa. Você me derrotou, mas... Eu preciso reconhecer a derrota. Mas ainda não acabou. Saia desse buraco! Humano, ridículo! Quem te mandou pra cá? Foi minha mãe! Mentira! E ela mandou uma flor pra você! Miserável! Eu pedi a paciência! E agora que eu vou te comer vivo! Olhos, pulmões, pâncreas, tantas delícias em tão pouco tempo! Eni! 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 Oi, Eni! O que você tá fazendo aqui? Não, não, não! Mas... Olha... Que que era aquela coisa preta que tava ali comendo todo mundo? Olha, Eni! Eni! É... Fala pra ela a verdade! Eu preciso de uma explicação agora! Você tinha sumido! E agora eu chego e encontro isso tudo! Me explica agora, por favor! Ai, você... Você viu o que que tava acontecendo ali? Eu vi tudo! Tá, tá, tá... Olha, é o seguinte... Eu... Eu tô muito assustada! Fala logo! Fala! Ai, que eu não sei como é que eu falo! Isso não... Não sai, sabe? Tipo... Eu não acredito que você tava mentindo pra mim esse tempo todo! Eu não acredito! Não acredito! Olha, olha! Aquilo ali não sou eu, tá? O que você viu não sou eu! Eu... Eu fui infectado! Mas você foi infectado pelo quê? Ah, eu... Eu não sei! E aí, Eni, Janna! Fala pra ela! Eu não consigo falar, cara! Cala a boca! Que que você tá falando com quem? Ele tá na minha cabeça! Como assim na sua cabeça? Ele fala comigo toda hora! Eu tô virando... Eu tô pirando, Eni! Você tá ficando louco! Você não está pirando! Ai, cala a boca! Olha só, eu não tô entendendo nada! Que história é essa de você falando sozinho? Você precisa de um hospital! Eni, eu não tô falando sozinho, Eni! Tem alguma coisa na minha cabeça! É o Venom! Ele tá aqui! Ele conversa comigo! Eu tô infectado! É um parasita! Parasita! Eu já te falei para não me chamar assim! Eu não consigo entender! Quem é Venom? É um alienígena! Eu não tô ligado! Olha! Eu não sei se eu tô ficando doido ou... Ai, minha nossa! Sei lá! Entendeu? Mas por que que você sumiu esse tempo todo? O que que aconteceu com você? Eu tava resolvendo uns problemas pessoais! Eu subi ali no prédio! Eu deixei um bilhete mostrando para o meu chefe que a Fundação Vida e o Carlton Drake eram uma verdadeira farsa! Tá vendo, Eni? Você ficou tão chateada comigo antigamente! E agora eu sou um bicho enorme e gigante! Malvado! Graças a você! Graças a mim! É sim! Para com isso! Por que que eu tenho culpa disso? Ah, eu sei lá, Eni! Olha, desculpa! Eu tô um pouco com febre! Eu tô quente! Eu tô estranho! Ai! Olha, olha só! Eu quero te falar uma coisa! Eu fiquei muito preocupada com você! Eu andei na cidade inteira! Eu fui até na polícia atrás de você! Ai de repente eu chego aqui e você tá fazendo aquela coisa horrorosa ali! E falando sozinho e falando num tal de Venom e tipo... Ai é muito pra minha cabeça! Eu tô muito... É, mas até que eles estavam apetitosos! Ahn! 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 Eu quero te ajudar, você precisa voltar ao normal, você não é esse monstro. Mas até que, até que ele é legal. Sim, nós estamos nos dando bem juntos. E você não pode esquecer do câncer. É verdade, Ian. Ele acabou de conversar aqui comigo rapidão e... Olha, eu tenho uma notícia triste pra te informar. O quê? Eu tenho câncer e esse bicho me ajuda a curá-lo. Entendeu? Câncer. Eu tô preso a ele. Pro resto da minha vida, senão eu vou morrer. Não. Câncer? Sim. É só ele que me mantém vivo, porque ele regenera as minhas células na velocidade correta pra que o câncer não avance. Ah, não. É demais pra minha cabeça tudo isso. Mas é sério, se ele sair de você, você morre? É, eu acho que sim. A não ser que eu consiga fazer o tratamento do câncer, né? Por quimioterapia e essas coisas. Mas é o que é mais difícil, entendeu? Não, mas eu acho que você deveria fazer. É o que toda pessoa normal faz. Então, mas isso aí, a chance de eu recuperar não é 100%. A chance de eu ficar vivo com o venon dentro de mim é de 100%. Exatamente. Eu falo muito mais a pena. É, tem isso, entendeu? E me explica uma coisa, por que você tava matando aquelas pessoas, devorando elas? Por que eu tava com fome? Ai, nossa. Você simplesmente não pode comer comida não. Não, eu e o Venon, nós precisamos de alimento. A gente tem que se alimentar, entendeu? E pra alimentar ele, na verdade, quero dizer, eu consigo me alimentar com comidas normais, mas pra alimentar ele, a gente precisa de muito mais. E por isso a gente tem que comer câncer. Não acredito. O que? Mas são pessoas inocentes. Não são inocentes, são soldados da fundação... Tá bom, eles são... Fundação o quê? Eles são inocentes, tá? Enfim, mas eu não consigo me controlar ainda. E eu acho que com o tempo eu vou conseguir me controlar. E eu tenho que conversar com o Venon. Eu não tive tempo ainda, entendeu? A vida tá muito corrida. A vida tá corrida. De repente, olha só. Você tá brincando comigo, só pode, porque você simplesmente some. E aí eu te vejo comendo uma pessoa e você fala que a vida tá corrida, sendo que parece que tá totalmente diferente, Bic. Você precisa se recuperar. Conversa com esse cara aí da sua cabeça, então. E vê se você se controla, porque você pode sair matando inocentes assim. Você não pode matar inocentes assim, entendeu? Não pode, não pode. Isso tá errado. Eu vou te bater. Ah, mas e a borda? Como é que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Vai pro hospital agora. Eu não vou nada, não. Vai sim agora. Eu quero que você vá pro hospital agora, porque você precisa dar um jeito nessa sua demência, sei lá o que é isso que você tem. Eu não tô demente. Olha só a sua loura oxigenada. Você mesmo falou quando eu tava lá com o Demo, com o seu novo namoradinho, que eu não tinha mais nada a ver com a sua vida. E agora você quer ficar me ajudando? É lógico que eu quero te ajudar, porque eu me preocupo com você. Olha só, você fala que você não tava demente, mas de repente eu chego e você tá comendo alguém. Se isso pra você é normal, pra mim não é. Então vai pro hospital agora, agora, agora. Obedece. Eu gostei dela. Tá bom. Vamos então. Vai. O Demo só vai precisar fazer mais alguns exames e uma ressonância magnética. Não! Não o que, Vino? Ressonância não. Frequências entre 4 e 6 mil hertz são letais. E fogo. Frequências entre 4 e 6 mil hertz são letais pra ele. Uai, mas não, não. Isso não vai ter problema nenhum. É só uma ressonância. Eu já falei que não. Ah, então tudo bem. Ah, finalmente mais um dia de trabalho concluído. Ah, agora eu posso ir pra casa, descansar, resolver uns problemas, assinar uns arquivos, uns... Ah, oi, garotinha. Você tá perdida por aqui? Cadê os seus pais? Eu não sei. Ah, esses seguranças de hoje em dia. Vem, eu vou te levar pra casa. De onde você é? Você... Eu, 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 eu tô perdida, eu não sei. De onde que eu vim. Você tá perdida? Ah, eu não sei como você chegou até aqui. Aqui tem coisas que são proibidas para menores de 18 anos. Então eu vou ser obrigado a chamar o segurança pra mandar te levar pra casa. Então você poderia me acompanhar até lá fora? NOOOOOO! Um salve pra Nath Silva, pro Legoblox3, fpower__iw, danimeyerbr, talita578, rafaeldusbr, pedrogamerbr, yt09, gumpa__little.